Pig meu falou tanto de medo, falou um bocado de bagulho, que o som dele era barril, não sei o que, o som de Pig meu queimou, meu irmão, recebi os vídeos tudo, o som queimou, tocando, lá em Camaçari. Pronto, eu também preciso, eu toquei meu meu, solta o boca de 18, de 18, aonde você quiser, para o que você quiser, na rua mesmo, polícia parou na linha, pronto, você não aguenta, eu levo dois, eu gosto assim, eu gosto assim, Você não vai aguentar, rapaz, vai passar vergonha, eu gosto, eu tenho conta de som, rapaz, eu tenho conta de som, mais de 10 mil, eu tenho 30, mas eu tenho medo, duas bocas de 18, quatro médicos, quatro coletas, a gente de pilha, a gente de pilha, a gente não vai falar muito não, só pega seu sonho, bota o bolo do meu, o dele tem dobrado do meu, mas eu peguei, eu vou botar aqui dentro aqui, ó, que eu entendo, eu vou botar só aquela música assim, ó, vem seu putinho, vem seu putinho, Deixa eu botar meu boneco, deixa eu botar meu boneco, deixa eu botar meu boneco, tudum, tudum, estou ouvindo tudo, o que mais? Ok, mano, aí, foi de som, foi de som, foi de som, foi de som. Tchau, tchau.